Música E ao celebrar a Páscoa aos judeus, sendo que a salvação veio para o meio dos judeus, Jesus foi judeu. O que significa a Páscoa para eles? E o que significa a Páscoa para nós? Como é que nós como cristãos nos encaixamos nesta Páscoa? Será que esta Páscoa também nos abrange a nós? E se nos abrange, em que contexto nós entramos na celebração da Páscoa? Então vamos tratar disto hoje. E sobrelevando Jesus. Para que se tirarmos Jesus como nossa ovelha pascual, nós não temos o direito de celebrar a Páscoa. Só o celebramos quando Jesus entra como cordeiro da Páscoa. Então, a diferença agora será o tipo de cordeiro apresentado aos judeus e também apresentado à igreja. O tipo de cordeiro apresentado a Israel e o cordeiro apresentado à igreja é que vai determinar que tipo de Páscoa cada um desses grupos vai celebrar. Se Jesus é retirado da celebração da Páscoa, logo nós não temos o direito nem o dever de celebrá-lo. Porque nós somos judeus. Mas quando Cristo já entra como nosso cordeiro da Páscoa, aí nós já celebramos a Páscoa. Mas celebramos a Páscoa, celebrando ele, a nossa ovelha da Páscoa. Vocês vão perceber agora. Não é aquela noção, não podemos comer coisa que contenha sangue, porque Cristo morreu, derramou o seu sangue. O sangue de Jesus é diferente do sangue do cabrito e da galinha que você tem em casa. Aquele lado, estamos pegando. Eu gostei desse lado, eu ia ficar aqui. Eu não entrei na mensagem, mas estamos pegando aqui. E o sangue do teu cabrito, do teu boy, da tua vaca, da tua galinha em casa, do teu peru, do teu pato, não pode salvar você, nem pode salvar o próprio pato. É o que você diz? O sangue da galinha, do pato e do boy, nem pode salvar a própria galinha de você. Quando você quiser, a galinha é na panela. E Deus não aceita mais sangue de animais. Logo, você hoje pode comer carne como quiser, mas não pode comer até a barriga ficar saca demais, senão fica pecado. Eu não sei hoje se vamos comer carne em casa ou não. Depende do administrador do departamento. Aluia. Então, se informe. Agora, ele diz, tomarão o sangue, não para comer. É pecado comer sangue. Nunca coma sangue na sua vida. Coma o animal, mas não o sangue. Outra coisa, se um animal morrer por si mesmo, imagina que você viu o cabrito morto, a galinha morta, o galo morto, o boi morto, e não se extraiu o sangue daquele animal. Você não pode comer aquele animal. Porque se comer aquele animal que morreu por si mesmo, você pegou contra Deus, comeu a vida, porque a vida de toda a carne está no sangue. É por si mesmo, para Deus, os cristãos, essa foi uma das coisas que, mesmo o Novo Testamento dos Apóstolos, naquele concílio, naquela conferência deles, no Atos 15, eles disseram, não se pode comer o sangue. Vocês gostam de comer o sangue por sal, com chima, com arroz? Não se pode comer o sangue por sal, mesmo para você que é caçador, quando vai caçar no mato, por exemplo, no bosque lá, e mata o animal, extraie o sangue rapidamente. Deter o sangue na terra. Porque o sangue é a alma, é a vida daquele animal. Jesus, a não salvado a Pascua. Porque ele morreu, quando ele morreu? A lui. Vamos comigo para o livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vamos estudar uma coisa aí. Vamos estudar algo. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 5 ou 7. Olhem, Pai, vos pôs do ferimento velho, para que sejais uma nova massa. Por quê? Assim como estais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Lê a segunda parte. Por quê? Porque Cristo... Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Mais uma vez. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Mais uma vez. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Mais uma vez. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Mais uma vez. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aleluia. Glória a Deus. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Agora, lendo esse versículo do jeito como está, você corre o risco de se culpar como quem sacrificou Cristo. Porque diz, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Como quem diz, a galinha foi comida por nós. O pato foi morto por nós. O peixe foi cozinhado por nós. Mas agora, a preposição por aí, não quer dizer através de. Ou por intermédio de. Não. Aí, a preposição por, significa a favor. Podíamos ler assim, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado a favor de nós. Aí já traz mais um sentido, claro. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado a favor de nós. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado a favor de nós. Ele foi sacrificado a favor de nós. Então, o que aconteceu com ele, foi para o nosso benefício. O que aconteceu com ele, foi para o nosso benefício. Agora, se Cristo foi sacrificado a favor de nós. Ele é a nossa Páscoa. Então, nós celebramos ele como a nossa Páscoa. If Christ was sacrificed for us, on our behalf, for our benefit, then, we celebrate him as our Passover. So, our Passover is him. Our Passover is a person. A nossa Páscoa, a nossa Páscoa, é uma pessoa. It's him. It's him. It's him. It's all that he did on the cross, he did for us, for our benefit. Agora, por que que ele morreu por nós? Porque ele foi sacrificado por nós. Sendo que ele não era pecador. Ele era 100% o santo. Ele nunca pecou em palavras. Ele nunca pecou em pensamentos. Ele nunca pecou em ações. A Bíblia diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz, aquele que não conheceu o pecado, ele não fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justos de Deus. He who knew no sin. God made him sin for us. So that in him, we may become the righteousness of God. Become righteous. Aquele que não conheceu o pecado. Então, refirmos a Jesus. Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós. Para que nele, nós fôssemos feitos. Não só justos, mas também justos de Deus. Diante de Deus, fôssemos aceitos. Para que todos pecaram. E destruídos estão da glória de Deus. For all men have sinned. And have fallen short of the glory of God. Deus, todo mundo pecou. Não há nenhum ser humano que nasceu nesta terra que não pecou. Todo mundo pecou. E em cada cabeça dos seres humanos. Pende uma sentença de morte. Every man has sinned. Above which one of our heads. There used to be a death sentence pending over your head. O pecador que não está arrependido. O pecador que não nasceu de novo. O pecador que não aceitou Cristo como Senhor Salvador. Sobre a sua cabeça. Pende uma sentença de morte. E isso será removido no dia que aceitar. Jesus como sacrifício da Páscoa. E isso será removido no dia que aceitar.